Amor, é bom você saber o que, que, que fazer A curva, as tenses, se laça, controle a emoção Vamos devagar A curva, as tenses, se laça, controle a emoção A curva, as tenses, se laça, controle a emoção A curva, as tenses, se laça, controle a emoção A curva, as tenses, se laça, controle a emoção O que é isso? 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 O que é isso?